Quando eu cheguei perto, o filho não faz isso não, aí nós vimos que era um peixe, só que ninguém sabia o que era, né, o peixe, né? Olha, quando nós chegamos mais perto, o peixe arrodio e fez um nó quando a gente acabou com um galão, mas pode cortar o galão. Ele disse, não, mas a gente dá certo, aí conseguimos controlar ele, cadê meus chinelos? Aí peguei uma estaca, aí tachamos a cabeça dele, muito matando, aí enfiei uma estaca na guerra dele pra boca, né? Aí o ruim não é barco não, mas o bicho ainda ia, ainda, quase da altura dele. Mas não sabe que peixe era? Cambacu. Cambacu, né? É um que é larga assim, ele é largão. Não machucou o meu pé, ó. Não acha gostoso não, galera, nunca gostei não. Não é um corte. Por quê? Ele salvou o cara da morte, bem dizer, que o peixe já ia laçando o cabra. Aí o cara ainda não deu nem meio quilo do peixe pra ele. Eu pensei que tinha cortado na metade por dois. E o tambaqui, o tambaqui pesava quanto? O peixe. O peixe. Foi trinta e três quilos pesado na balança, depois de limpo. Depois de limpo, trinta e três quilos. O tambaqui. Sim. Brincadeira? Depois de tratado, cortado. Brincadeira? Trinta e três quilos, o tambaqui, depois de tratado e cortado, deu trinta e três quilos. Vem, cara. Trinta e três quilos. E se não fosse ele aqui, o peixe tinha matado o cara. Na verdade, o peixe foi que pescou o cara, não foi o cara que pescou o peixe, não. O peixe pescou o cara. Eu achando que era brincadeira. Não, bem sério. Pois é. Aí bem pertinho de lá, uma que arrastou... Uma que arrastou... Arrastou de doze quilos no anzol. Está todo mundo pescando aqui, todo mundo. Está ali Zacarias, olha. O sósio de Zacarias ali pescando, olha. Piaba. Eu não peguei. E está a pescadora Mirim ali, olha. Pescadora Mirim ali. Foi a que pegou o primeiro peixe de hoje. E os únicos.